Aí gente, o nosso paraibano de pato aí, ele quer deixar um alogio Um alogio aí, um alogio aqui, um motaúbio, um alogio Não, não é motaúbio não Vai, vai, vai Faz um cara, mais um cara aqui, para mim pra ele, o capacete dele É cheiroso mesmo o capacete Deu o capacete pra cheirar aí, deu o capacete pra cheirar Deu o capacete pra cheirar Agora vamos lá Você cheirou o capacete? O capacete tá cheiroso Tá cheiroso Hoje o capacete tá em cartão da venta Mas o perfume dele também é cheiroso? Aí é com a mulher dele, né? Aí é com a mulher dele, aí ele pegou